Pessoal, observe que agora aqui nós temos um crânio em PA, póstero anterior, um crânio adulto. Observe que vimos com bastante tranquilidade a sutura sagital, a sutura lambidoide e os pontos astérios direito e esquerdo, que é aquele ponto de encontro entre os ossos temporais, ossos parietais e osso ocipital, póstero bilateralmente, lá na base do crânio lá atrás. Lembrem-se disso, pessoal. Observe que agora nós temos um ponto novo. Este ponto se chama lâmbida. O lâmbida é o ponto de encontro entre os ossos parietais e o osso ocipital, lá posteriormente ao crânio. Tchau. Tchau. Tchau.